O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é uma Miss Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo views, nego, o que é que tem na minha fã? Geralt, a mão pro alto aí, família, vamos lá na sinceridade aí Todo mundo que tá aqui pela batalha, vamos colocar a mão pra cima, vamos chegar na vibe sincera, hein? Uou, 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 uou O big eu vou matar, aqui na batalha, meu mano, você vem até fraquejar, eu não tô ouvindo o beat Aí, voltando aí, 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 volta ao rádio, meu mano, pode pra que você muito fraco, tá ligado, toma um corote O beat até parou pra ver se o big, mas tem uma sorte, mano, tomou a minha água Eu vim pra explicar, porque você é tipo um gado, eu dou um alimento, depois você chanta, foda, só parar de te matar Aí, abra o bagulho, vira um beat amigo, quanto na batalha, agora cê tá em perigo Ei, tipo de fissar, quanto bagulho, não viu, mas tu na batalha o gordo, depois eu grito e Fala o bagulho nessa construção, você é vacilão, você é um ramelão Fica naquitão do estímulo, é no chão, então para, compara, repara, meu mano, que agora você já morreu 30 segundos, eu vou pro ciclo, vamos assim você pergou Tá acabando a bateria da caixinha, será? Acabou a bateria da caixinha, família Você até falou de gado, e gato gosta de capim Eu te mostro que você vai morrer assim Só que o gado tem a marca de dono E pro seu azar eu tenho a marca de caim Palhaço, sabe que você vai cair Infelizmente eu provo que você não é MC Agora, você deu caô O beat te deu uma segunda chance aqui na batalha Eu não dou, e não vai ter terceiro Mas sem dó, você vai cair de um soco do popó Matar o gordão, olha que engraçadão Essa ainda que tá certo, era uma inovação Enfim, na sua parte espero nada Sabe o que você apanha agora aqui na parada Só pra você ver que eu não levo a mal Eu sou tão zica que até o beat vem de talento natural Barulho para cima, silêncio aí, família Barulho para cima, do Alvarenga Pedi Mike Tem que usar camisinha pra não deixar distante O que vocês querem ver? Se não tiver camisinha, usa fita isolante Te provando, te bato, limitando até ao trap, trap Sabe que eu vou matendo e te mostro que é bom, pep, pep Pega tape, type, sabe que eu sou o dos leque, leque Cê falou de gado estadual, perde pro gado, rap Tá entendendo, mano, não alcança essa parada Porque não vai vencer, e quando eu falo de gado, meu mano É nas ideias que você vai crescer Até porque diferente de você Capim com o gado eu já somo Cê tem mal olhado e diferente, o gado só engorda a olhar do dono Cê tá vendo que já era, mano, seu rei do gado É globalizado, é padronizado e tudo que cê fala Mata ele, mata ele, mata ele Aí ele até falou, otário, que tem a marca de caim Eu faço bagulho agora, moleque, esse vai ser o seu fim Chego mandando a rima, esse que é o meu fim O seu flow é de rasteira, sua marca é de cair Ei, faço bagulho agora, você falou quinta série Eu faço bagulho agora, moleque, eu mando a rima em pé Eu faço a rima pesada, e agora você arruma a treta Prazer, eu sou contra a série, minha letra eu faço é de caneta Aê, quem manda o bagulho é pesado Eu faço a rima agora, mandando improvisado Mando o funk na função, faço o rap no elemento A tapa é na sua cara, depois do tapa é no vento Terceiro! 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 Alvarenga! Terceiro! 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 Tô no vento, tipo o Neji Ryuga Aí cê não vem que eu rimo até amanhã Que só rima, eu não enxergo antes de usar um biakugã Ei, cê falou que minha marca é de cair Você na MC é tipo o Fabio Assunção Sabe qual é a diferença? Tipo ele, a minha queda que me leva a ascensão Não fala de Fabio Assunção Que cê é fraco, nej boia Fabio é dependente, na quebrada os caras é nóia Aê, isso que cê defende Faça o bagulho agora, tá ligado? Cê vai é pra parede Nada a ver, não põe na minha boca, não é se resume A diferença do não é independente é que um sasume Essa que é a verdade, meu mano Pode pá, e os dependentes ninguém tem pano pra passar Sabe por que você é fraco e tem ego? Não passa pano pra o otário, quem passa pano no grego Aí, sabe por que essa propaganda? Quem passa pano pra o pau no cu, no final sempre rasga Ei, eu não passo pano pra pau no cu Isso é rico pra tu porque você só falou besteira Eu não passo pano pra pau no cu Eu passo pano nas casas que Big Mike é filho da faxineira Bom, 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 bom... Sima essa, silêncio Ai, ai, só que você é muito fraco Falo que você é um otário Então com o flow, o diarita, cê vai apanhar e escreve no seu diário Ei, faça o bagulho agora, mano, esse que é seu argumento Liberta a sua mente, que é um diário de um detento Ei, não é o diário de um detento, você não tem o conhecimento E sobre essas tretas, meu mano, é sério que você não tá atento Até porque eu não tenho diário, isso daí é coisa de iniciante Eu não preciso escrever o que eu vivo, minha vivência por soar o bastante Parabéns, irmãos, parabéns, irmãos Para o que me parece, irmãos, do Alvarenga Big Mike Big Mike, próxima fase, palmas pro Alvarenga